Mais uma oferta do Senepal da Mata, Tamarindo da Mata FIV, sangue do 98N, olha que garrote, que musculatura extraordinária, um garrote bem revestido, um garrote de cumprimento, de dor excepcional, ele é filho do 98N, WC 98N, Torque produziu as campeãs agora do centro de performance. A sua mãe vai ao sangue do Nokana, sangue extraordinário, que sem dúvida nenhuma vem botando muita expressão para a raça, esse é o grande avô materno. Tamarindo da Mata FIV, nascido em outubro de 2015, tem 33 de circunferência escrotal.